Vá embora. Que retrospectiva, né? 2023, você tá doido, cara. Esse absurdo aí em Israel foi, assim, o cúmulo, né? Eu acho que ninguém nunca viu uma parada dessa daí. Onde pessoas levantam bandeira a favor de terroristas, mano. Que loucura, que loucura o que esses caras fizeram com mulheres, crianças. Idosos. É esse negócio aí que vai ficar na minha cabeça por muito tempo. E tem o nosso problema aqui no Brasil também, né? É pior que os desastres, os danos da política brasileira. É pior que uma guerra. Tá olhando uma imagem de Hiroshima em comparação com o Brasil. Os caras foram destruídos e reconstruíram e é top. Primeiro mundo. A política brasileira consegue fazer um estrago maior do que um estrago de guerra. É terrível o que esses caras conseguem fazer no Brasil. É terrível o que pessoas mal intencionadas com ambição fora do comum. Porque esses caras pegam muito dinheiro e a gente não sabe pra onde vai. Não sabe pra onde vai. E só de emenda, quantos bilhões foram liberados? Só de emenda. Cadê esse dinheiro? Chegou aí na sua cidade, o que foi feito aí com essas emendas? E na minha não fez nada. Nada, nada, nada. Um tal de um VLT lá. E começou pra Copa e destruíram. Aí agora tá gastando mais dinheiro. Mais dinheiro pra desconstruir. Um pouquinho de coisa que eles fez. É só desastre que esses caras fazem. E ano que vem, a tendência é que seja no mesmo nível ou pior, né? A tendência é que seja pior. Porque eles querem passar essa PL da censura aí. PL da mentira, que não é mentira, né? Mentira é o que eles querem fazer as pessoas engolirem. Tomara que não passe isso, né? Então, vamos lá.